Nós estamos vivos agora. Bom dia, boa tarde, todos. Bem-vindos ao terceiro dia do nosso seminário, nosso internacional conference. Da nossa conferência internacional da rede Jean Monnet, Crise, Equidade e Democracia para a Europa e América Latina. Vou trocar para português brevemente, mas se você quiser continuar ouvindo o evento em inglês, você pode escolher em inglês no botão de interpretação, o globo na parte de baixo da tela. Bom dia a todos e a todas. Bem-vindos ao terceiro dia da nossa conferência internacional da Jean Monnet Network, Crise, Equidade e Democracia para a Europa e América Latina. Hoje eu estarei eu mesma chairing o nosso painel. E nós temos um painel com quatro pessoas. Eu vou apresentá-los brevemente no início e, posteriormente, então, vou passar a palavra aos palestrantes. E, em seguida, nós teremos espaço para perguntas da audiência. Vocês podem colocar as suas perguntas no chat. Teremos, então, o nosso primeiro palestrante hoje, Michel de Kemeter. Ele é um professor associado da Vri Université de Bruxelles. Espero que eu tenha pronunciado corretamente. É fundador do Think Tank Club of Brussels e várias outras iniciativas. Ele é especialista em transição econômica e mudança climática. e, enfim, autor e palestrante. E ele vai nos falar um pouquinho sobre essa proposta inovadora que ele desenvolveu e tem implementado juntamente com colegas. Em seguida, nós teremos a Mauri Santos, que é pesquisadora da ONG FASE, coordenadora do projeto Plataforma Socioambiental do Brics Policy Center. Também foi coordenadora do Programa de Justiça Socioambiental da Fundação Heinrich Boll Brasil, especialista em mudança climática. Em seguida, teremos a Paula Sandrin, professora do IRI, da PUC-Rio, do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, pesquisadora da Rede Jamonet na área de mudança climática, sobretudo políticas adotadas no governo Bolsonaro. E a Paula Sandrin tem colaborado já com a Rede Jamonet também nessa interface entre democracia e crise há alguns anos. E, finalmente, teremos Federico Castiglione, que é pesquisador do Instituto Afar Internacional, o IAI, que é um parceiro da Rede Jamonet Network, e ele está trabalhando no programa U Politics and Institutions, e sua pesquisa para a Rede será também na interface da cooperação, mudança climática e cooperação entre a União Europeia e a América Latina. Então, bem-vindo a todos. Gostaria também de brindar a presença aqui com o nosso comentador especial, o professor Eduardo Viola, que vai estar nos acompanhando. E gostaria, então, de dar início com a fala do Michel de Kémeter. Por favor. Por favor, Michel, você pode começar. Muito obrigada, Andréa. Muito obrigada, Andréa. Agradeço muito a oportunidade de compartilhar nossas visões e entendimentos. Vou usar meus 20 minutos para ver uns slides e gostaria de falar rapidamente, mas com muita ênfase, sobre algumas recentes descobertas. acho que estamos na tela. Agora isso é certo. basicamente, isso é após a COP26 e os planos pós-Covid, uma situação geral. Basicamente, a nossa visão é de uma abordagem sistêmica para esses desafios. vocês vão entender isso com a minha apresentação. Eu sou professor adjunto da Escola de Governança e eu sou pesquisador de campo. Aqui são os websites aos que eu estou associado. temos o Think Tank Club of Brussels, que é baseado em inteligência sistêmica. E temos também um laboratório para testarmos novas ideias. Então, as trocas entre os modelos e o pensamento sistêmico e a transição e uma série de indústrias levam a essa testagem rápida. Entre três e seis meses, conseguimos fazer o teste completo. E nós temos aqui todos os sites. Esse laboratório é o Extrapreneurs. Como nós somos estruturados? Eu falo que é um Think Tank e um Do Tank para realmente fazer. Essas são algumas das marcas mais importantes. Isso é o que eu considero da minha segunda vida profissional. Primeiro, eu foquei em renovações, fusões e aquisições. E depois eu comecei a focar nas transições econômicas. A ideia era não deixar um império para os meus filhos, mas uma herança econômica que os permitiria realmente trazer a mudança para o mundo. É uma abordagem muito humanista. E sem entrar em muitos detalhes, precisamos repensar completamente o nosso modo de pensar. Nós temos regeneração de economias e modelos completamente diferentes que precisam ser repensados. e até hoje estamos reinventando o ensino. Como eu falei, os programas são muito rápidos, entre seis e nove semanas. Então, como vocês podem ver, é realmente uma lógica diferente, é muito rápido. Fizemos algumas publicações. o primeiro deles foi um cálculo do custo de todos os desafios que precisariam ser enfrentados antes de 2030. Fizemos 26, uma lista de 26 desafios e a mudança climática era apenas um deles. Precisamos parar de precisamos parar de calcular quando chegamos em nove trilhões de euros. E aí, começamos a pensar em abordagens alternativas para lidar com esses desafios. Seguindo em frente, temos os 26 desafios. fizemos um planejamento um pouco mais detalhado. Mas isso é uma lista reduzida. Temos também uma parte onde elaboramos mais e dizemos como e por que devemos abordar cada desafio. Entendemos que estamos hoje em dia num cheque mate quíntuplo. A política e os negócios estão em cheque mate. Não há uma solução. Todos tentam dizer que realmente não há solução. Por quê? Porque não temos tempo para lidar com todos os desafios. Se seguirmos nesse ritmo, a renovação de imóveis públicos e todos os outros desafios nos tomaria mais de 100 anos. Uns 100 anos, não 20 ou 30. Só seria lá por 2150 que conseguiríamos, se seguirmos nesse ritmo. Então, se queremos acelerar essas mudanças, nós precisamos pensar de outra forma. Porque se formos focar em um desafio de cada vez, precisaremos de 20 vezes o PIB do país, que não temos esse dinheiro. Também, em se tratando dos líderes políticos e de negócios, não temos a capacidade de lidar com desafios nesse nível de complexidade. Temos desafios que são sistêmicos, mas que só têm sido abordados de forma linear. Nossos cérebros, nosso sistema educacional, nos ensina a lidar com os problemas um de cada vez, não como um sistema. Esses desafios estruturais são sem precedentes. Nesse onde você nós nunca tivemos que lidar com nada dessa magnitude. E como eu falei, a mudança climática é apenas um desses aspectos. Outra questão, outro desafio, é que não temos a competência, não temos a habilidade de ativar essa inteligência coletiva, porque estamos numa psicose coletiva. Mais de 50% da população apresenta algum tipo de distúrbio mental. Nossos líderes políticos também estão perdidos. Eles não admitem, mas eles estão. E o quinto checkmate são as soluções. Quando vemos as soluções que são propostas, vemos que elas são lineares, devagar, devagar e muito caras. Então, não podemos usar essas soluções. Então, como vocês estão vendo, temos esse checkmate quíntuplo. Então, é impossível lidar com esses desafios do modo que lidamos com as questões hoje em dia. Precisamos, então, de uma solução quíntupla. Primeiro, precisamos de uma ação rápida com muitas partes interessadas, os governos se unindo aos cidadãos tentando resolver as questões. E precisamos de um aprendizado muito rápido. Essas novas ideias precisam ser implementadas e ter um feedback muito rápido. A segunda resposta se trata de dinheiro. Usamos muitas usamos muitas muitos bens que são intangíveis, mas precisamos dar mais celeridade a esses processos. Então, precisamos contar com o valor da humanidade, precisamos contar com a inteligência, que é um bem imaterial. Temos essa hipercomplexidade, então, precisamos de abordagens que contemplem mais de uma questão. temos também as competências, vocações, e precisamos incentivar abordagens apropriadas para as oportunidades e positivas e em cooperação. E isso leva a essa realização que é regenerativa, porque as pessoas se sentem felizes em conseguir realizar esses objetivos. Isso é muito benéfico para as pessoas que sofrem, por exemplo, de ansiedade e depressão. E a quinta resposta que trazemos, que começamos a implementar aos pouquinhos, é um Banco Mundial de Soluções Sistêmicas. e é um Banco que trabalharia com essas soluções sistêmicas para saúde, para energia, coisas cruciais. Já temos 50 soluções propostas, inclusive para problemas de larga escala, como gerenciamento de resíduos. então, como eu disse, sistêmico. Basicamente, o modelo é esse. No centro, nós temos um projeto com bastante valor agregado e, ao lado, nós temos partes interessadas, privadas e públicas que trazem seus recursos para essa solução de problemas, desses desafios diferentes. Mas esse é basicamente o modelo. Como nós vemos o futuro? Não há um plano concreto pós-COP 26. Então, o que propomos é criar pequenas ilhas, ecovilas e cidades chamadas de ilhas resilientes e, nessas ilhas, haveria dentro de cada uma um trabalho em conjunto para lidar com esses problemas. Com isso, teria o surgimento desses novos negócios e eles dobrariam, triplicariam a cada seis meses. projetos como vocês podem ver, esse cálculo aqui, essa tabela, é a quantidade de projetos que temos. E se triplicarmos a cada seis meses, vemos que em 2025 chegamos a mais de 52 mil projetos. e por isso a importância de fazer esses projetos em conjunto, inspirar as outras pessoas e multiplicar as soluções. Então, essa é a parte boa, porque nós sabemos que isso pode funcionar. Temos aqui a dinâmica em espiral. o nível de conscientização da população e como podemos ver a porcentagem de pessoas que conseguem entender esse sistema e essa necessidade sistêmica é apenas 0,3% da população. Então, temos um percentual muito pequeno de pessoas que entendem que nós somos apenas uma humanidade. Precisamos fazer um trabalho em conjunto com as empresas e com o público para realmente trabalharmos juntos e aumentar a conscientização. Alguns exemplos que posso dar antes de seguirmos em frente é essa questão dos projetos multifuncionais multifuncionais de imóveis que são apartamentos com áreas para negócios com espaços verdes espaços que podem trapar os resíduos e transformá-los e isso aumentaria em duas ou três vezes o valor do investimento e o impacto ambiental seria muito baixo quase zero. O valor econômico realmente se multiplicaria. o desenvolvimento de uma nova abordagem de tratamento de resíduos por exemplo abandonando o modelo antigo de lixões seria benéfico não só economicamente pois é um modelo muito caro que temos em vigor hoje em dia mas o custo ambiental seria reduzido drasticamente então nós precisamos ver que isso funciona podemos fazer essa transformação local de resíduos a mobilidade multimodal por exemplo essas ecovilas com recursos locais com baixo custo com muitos recursos aumenta a eficiência enérgica porque não temos tanto desperdício quanto temos hoje em dia então precisamos pensar nos prédios de uma forma completamente diferente implementando por exemplo florestas alimentícias podemos ver aqui que uma consequência de todos esses novos modelos é uma solução eficiente regenerativa e como vocês podem ver naturalmente há uma redução de impacto para o meio ambiente a lição que podemos tirar dessa desses exercícios é que podemos realmente mudar todos os nossos modelos minutos eu tenho cinco minutos claro pode concluir então eu vou concluir com nosso mapa para a transição em direção à resiliência estamos trabalhando nisso em algumas áreas na Bélgica isso é uma história grande mas deixa eu tentar resumir aqui temos a África ok basicamente é um mapa duplo temos o primeiro mapa que vai que trata ações de cima para baixo que cria temos esse mapa que cria um território resiliente e tentamos começar desde o primeiro dia esse plano de ação realmente começa de baixo para cima e de cima para baixo e eles se encontram no meio e geram resultados rápidos de seis a nove meses então temos em dois anos um projeto já com muitos resultados dentro de seis meses já temos os primeiros resultados então se vocês algum de vocês está interessado nesse tipo de abordagem é só analisar esses planos de ação esperamos que tenhamos alguns líderes que sejam sábios e ajudem isso novamente estamos falando de sistêmica todos os componentes estão interligados nesse sistema mas isso é bom é uma receita uma ótima receita de todos esses ingredientes juntos as companhias tem medo dos cidadães os cidadães tem medo das companhias mas trabalhando todos juntos podemos ter resultados lindos e projetos lindos e colaborações maravilhosas e temos aqui chaves para sucesso tudo começa com as pessoas com os indivíduos a comunicação comunicação interna e a comunicação com o exterior precisamos inspirar as pessoas mostrar que funciona e fazer com que essa ideia seja desejável que as pessoas queiram participar disso não vamos mais poder viajar precisamos fazer com que essa ideia seja atraente para as pessoas precisamos que o plano seja muito bem explicado e precisamos ter muita humildade os professores dizem ah eu aprendi eu sei mais do que você eu aprendi mais do que você mas estamos sempre aprendendo a todo momento não existe pessoa que aprende e outra que não aprende todos aprendemos então é preciso deixar o ego de lado estamos fazendo essa guinada ágil essa guinada extremamente rápida para essa mudança de contexto temos aqui alguns dos programas que estamos organizando o programa extrapreendedores né extrapreneurs esse treinamento executivo já temos presença em mais de 20 interações com mais de 20 países então estamos interligados nesse sentido e essa é a minha apresentação espero que seja bastante esperançosa e que tenha uma visão otimista do futuro e o que eu estou argumentando é que não podemos perder esse bonde que está em movimento no momento e precisamos ter humildade para que daqui a 5 anos tenhamos um cenário melhor muito obrigado muito inovativo muito inovador e temos muito tempo para discutir o que você disse e vamos agora direto a Marine Marine por favor bom dia a todos e todas é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã agradeço muito aos professores em nome da professora André e da professora Paula Sandrinha o convite da rede Jean Monnet por estar presente aqui nesse evento e tão importante ontem eu participei da mesa acompanhei a mesa da manhã e a gente vê como estava sentindo falta de debates aqui na academia nesse pós COP26 e dessas implicações de como esses processos que dizem respeito não só ao regime multilateral do clima mas os outros paralelos que vão se seguindo seja a partir das decisões tomadas pelos chefes de estado nos primeiros dias seja por conta do cenário nacional que a gente vem vivenciando aqui no Brasil de profunda desregulamentação socioambiental eu vou apresentar aqui coloquei alguns pontinhos para o debate para a gente poder já que eu tenho 15 minutos né André pensei mais ou menos nisso então você me avisa 15, 20 minutos vocês estão vendo tela cheia? não está com a lateral com os que a gente está falando e agora? agora está bom eu vou trouxe três elementos para desenvolver um pouco aqui nesse tempinho curtinho né que temos no debate acho que a gente pode aprofundar mais e também diálogo com a professora Paula Sandrinho que vai chegar e concretizar mais aqui no caso brasileiro com exemplos mas o primeiro elemento dessa discussão sobre essas novas soluções né pergunta que a Miesa nos faz essas soluções elas realmente elas trazem carregam para a gente um elemento de otimismo nesse momento que a gente vem vivendo então o primeiro ponto diz respeito a essa demanda global para o financiamento e esses instrumentos de mercado que foram aprovados no acordo de Paris na verdade são antigos né que foram de alguma forma ter uma calchutada neles para o acordo de Paris e esse debate sobre o net zero e instrumentos de não mercado o segundo ponto que eu queria falar tem a ver com esse caso Brasil em relação no campo desses direitos né e da legislação socioambiental em relação à desregulação e essas demandas que vem acontecendo no mundo e aí com isso fecho rapidamente com essa relação com o pacto verde europeu e verso o debate sobre multilateralismo bom a COP26 na segunda-feira né trataram desse tema realmente ela falhou em relação a demanda global e especialmente dos países do sul global para financiamento né esse mapa do caminho que se esperava que saísse é em relação a esses 100 bilhões de dólares anuais a partir de 2020 que na verdade é uma promessa muito antiga se a gente for olhar para a conferência de Copenhague na COP15 esse debate dos 100 bilhões ele já se arrasta por mais de uma década dentro da convenção de mudança do clima e novamente não conseguimos chegar a saída de da onde que vai sair esse dinheiro foi criado aí um plano de trabalho com reuniões ministeriais para que isso possa ter um acerto mais concreto nos próximos cinco anos pelo menos mas enfim esse é um ponto principal né que muitas vezes ele fica ele é falado obviamente às vezes não está tanto na agenda oficial nesse caso da COP26 ele estava na agenda da presidência britânica mas ao mesmo tempo ele é essencial para a gente entender também nesse cenário global e não reduzir esse debate a vilões a vilões e heróis da mudança do clima a China e a Índia por exemplo saíram como vilões dessa última COP mas ninguém falou quem são os vilões que não liberam também esses 100 bilhões anuais para esse enfrentamento da mudança climática no sul global então é importante também a gente trazer esses debates e aí um ponto essencial que saiu da COP foi o livro de regras do Acordo de Paris foi aprovado esse livro de regras na segunda-feira também foi tratado disso mas eu quero conectar esse debate com a instituição do NET0 que vai vir na sequência e com esse desafio da gente pensar a integridade ambiental para além da caixinha da caixinha das emissões da redução de emissão e da contabilidade dupla que é o eixo central que é apontado esses elementos dentro do artigo 6 do que ficou aprovado em relação ao 6.2 e 6.4 foi que no 6.2 efetivamente agora a gente tem um regramento para esse comércio de crédito de carbono entre países partes do Acordo de Paris através dessa abordagem de resultados de mitigação internacionalmente transferíveis que estão transferidos os ítimos então o que isso significa que você vai ter resultados de redução de emissão ou remoção de gás de efeito estufa da atmosfera que possa ser ocorrido em um determinado país isso pode ser transferido para o outro país que vai poder descontar isso dessa sua meta nacional as contribuições nacionalmente determinadas incluíram eles conseguiram aprovar uma regra de ajuste correspondente no compromisso climático é dizer dentro das NDCs e ficou muito aberto ainda o debate sobre governança desse processo ainda está muito a nível de país mas enfim teve aí algum avanço sobre esse regramento e que estava bastante difícil chegar ao consenso já visto que a gente teve já duas cópias que teve essa dificuldade em relação ao 6.4 que é o mecanismo de desenvolvimento sustentável tem a ver com o projeto de compra e venda voluntário de compra e venda de crédito de carbono eles conseguiram aprovar isso era uma demanda brasileira e chinesa e indiana muito forte essa incorporação de projetos MDL e aí eles fizeram um marco temporal no pós-2013 para dentro desse mecanismo ser absorvido do protocolo de Kyoto e uma governança dentro da UNFCCC assim como já tinha no mecanismo de desenvolvimento limpo vai ter aí um borde que vai coordenar essa governança do MDS e esse ajuste correspondente ele ficou a partir de quem vai comprar esse crédito para mostrar se isso efetivamente vai entrar como abatimento ou não do NDC ou se vai ficar só no campo mesmo desse mercado voluntário eu vou voltar para esse ponto do 6.8 mais para frente mas para trazer dizer que sim foram efetivamente já tinha sido aprovado na Cordo de Paris esses mecanismos de flexibilização igual a gente tinha no protocolo de Kyoto e a grande debate por trás deles é naquela ideia das velhas estratégias novos mecanismos e velhas estratégias no sentido de que eles são utilizados muitas vezes como um argumento para financiamento climático para gerar esse financiamento climático especialmente 6.4 dos países do norte para os países do sul mas ao mesmo tempo algumas experiências as experiências a gente pode falar do Brasil por exemplo que eu estudei bastante o projeto de MDL em relação a essa matéria de transferência de recursos isso realmente não teve um grande volume e tem vários processos de problemas de transparência em relação até a esses projetos que foi um dos debates importantes que a gente teve lá na COP agora em Glasgow em relação a como garantir efetivamente não só em relação ao 6.2 que está com esse problema de governança mais em relação a esses projetos no 6.4 para mostrar o caráter de inovação desse realmente esse financiamento sendo transferido e da redução das emissões efetivas para contribuir para a questão climática para além dos debates de fundo sobre a validade do mercado de carbono como elemento central do combate à mudança do clima já visto que já são acumuladas ao longo de duas décadas muitas críticas sobre essa viabilidade de serem soluções mesmo centralidade das soluções estarem dentro desse mecanismo de mercado de carbono então isso também acabou perpassando nessa discussão o 6.8 é um artigo também faz parte do artigo 6 ele é uma abordagem de não mercado então o que ficou aprovado no livro de regras essa criação desse quadro geral para uma cooperação climática foi criado em um plano para que nos próximos anos isso possa ser desenvolvido melhor porque não conseguiu chegar a um grande regramento conclusivo ainda que tenha sido aprovado essa abordagem mas que eu percebo que tem uma e aí quando eu falo eu na verdade um processo de várias organizações da sociedade civil que se reúnem e acompanham essas negociações há muito tempo aqui no Brasil a gente se reúne no grupo Carta de Belém mas internacionalmente tanto no Global Forest Coalition quanto no CLARA que é o Climate Land Use Ambition que a gente vem delineando algumas abordagens para o 6.8 para pensar propostas efetivas de caminhos alternativos para esse debate na medida que a centralidade no mercado de carbono ela acaba por um lado fortalecendo esse adiamento das soluções reais para a crise do clima já que você acaba adiando metas mais concretas de ambição já que você pode flexibilizar comprando esse crédito de um país para outro país ou em relação a metas corporativas e ao mesmo tempo nos possibilitar um diálogo mais amplo sobre o que seria essa integridade ambiental ou socioambiental que não seja reduzida a uma dupla conta o debate de dupla contagem e também só mesmo redução de gases de efeito estúdio na medida que o meio ambiente e a discussão climática é muito mais ampla do que somente a questão da redução das emissões ainda que no caso da convenção tem essa centralidade por conta do problema óbvio do aquecimento global mas ao mesmo tempo a gente sabe que várias saídas para a crise climática elas acabam tendo outros impactos ambientais e sociais importantes quando a gente vai falar por exemplo de expansão de monocultivos de árvores para a captação de carbono para a produção de carvão vegetal em relação ao carvão mineral e como isso como solução ela pode também ter um impacto em situação ambiental profundo gerando aí questões relativas a estresse hídrico ao solo a impactos de geração de conflitos de criminalização entre movimentos sociais etc então tem vários exemplos que nos trazem esse debate da necessidade de olhar para essa integridade socioambiental de forma mais ampla pensando que são indicadores que vão ser vão mediar aí esse diálogo com essas outras soluções que estão sendo negociadas mais no âmbito do mercado e aí nesse coletivo que eu falei nessas organizações a gente publicou uns meses uns 4, 5 meses antes da COP esse relatório a grande trapaça da Big Con sobre como essa agenda dos grandes poluidores em relação às emissões líquidas zero que virou agora o grande tema que aparecia como meta global para 2050 em relação não só às partes da convenção mas também em relação a metas de setor corporativo mas que na verdade elas vêm servindo como uma distração para o enfrentamento real da mudança do clima e a gente colocou alguns elementos no relatório posso compartilhar depois com vocês um relatório bastante extenso mas por conta do tempo reduzindo em quatro pontos o primeiro tem a ver com essa questão do marco temporal de 2050 se a gente está falando de uma crise do clima com tanta emergência vários relatórios do IPCC e o último nos apontam essa gravidade do problema a relação disso com a meta de um grau e meio e com o que os países entregaram nas suas contribuições nacionalmente determinadas e os prazos da sua implementação os prazos da sua revisão e a pouca ambição frente a isso e o que o secretariado fez de cálculo fez um apanhado global do que tinha sido entregue nesse update das NDCs e que na verdade a gente ficaria entre mais de 3 graus 3 graus e meio caso não tivesse mais ambição de curto prazo então jogar todo o programa para 2050 focado nessa proposta de emissão líquida zero acaba adiando realmente esses planos de redução de emissão por fonte por décadas porque a gente está em 2021 outro elemento é que vários desses planos e aí no relatório a gente apresenta faz um apanhado de pelo menos 20 empresas com planos de net zero eles utilizam várias fórmulas mágicas dentro do processo no sentido de que muita coisa relacionada a isso e aí o ponto 3 fala bastante dessa questão tem a ver com uma remoção através de compensação florestal quer dizer volta de novo dentro dessa lógica de compra e venda dentro desse mercado de carbono e não de uma redução real das emissões em relação àquela cadeia de valor dessas empresas tem um outro estudo que a gente fez recentemente sobre a Vale e as metas dos net zero que a Vale assinaram para 2035 e depois para posterior e sobre essa dificuldade mesmo de comprovação da sua cadeia de valor e de pensar como uma mineradora como a Vale com tantos impactos socioambientais recentes vai ser em carbono em 2050 o terceiro tem a ver exatamente com esse conceito do net zero que não está dessa forma na Cordo de Paris mas foi interpretado como tal que assume que uma tonelada de carbono emitida de qualquer fonte ela tem o mesmo valor de uma tonelada de carbono sequestrado e removido ignorando aspectos biológicos geográficos de regiões ecológicas todo o debate ecossistêmico enfim isso também tem um impacto para essa outra questão que eu falei já sobre integridade ambiental e por fim o net zero ele acaba trazendo muito foco e foque do enfrentamento da crise climática como se fosse só um problema de tecnologia e na verdade a gente sabe que é um problema especialmente de vontade política de propostas de lógicas e matrizes de desenvolvimento e ao mesmo tempo de relações de poder nesse espaço do multilateralismo global desculpa do multilateralismo e nesse sentido acaba ainda que a tecnologia ela seja um instrumento super importante para a gente enfrentar a crise climática não dá para a gente dizer e esconder que a crise não é uma crise política é essencial e por fim trazendo esse cenário brasileiro eu acho que o André me avisa por favor sobre o tempo que existe no caso brasileiro em especial pode concluir com calma obrigada no caso brasileiro em especial a gente está num momento muito grave em relação a essa desregulação de nossas políticas e legislação socioambiental a gente desculpa temos um marco importante desse processo de desregulação que vem em 2012 com a assinatura com a aprovação do novo código florestal e desde então você tem esse processo que se agravou muito nos últimos três anos o primeiro e segundo ano do governo Bolsonaro em relação a medidas infralegais essa desregulação dos infralegais e nesse último ano com a mudança na presidência da Câmara e do Senado com mudanças profundas na nossa legislação socioambiental nas leis mães que nos regem e aí a gente tem um processo profundo de delegalização do ilegal o que era ilegal em matéria ambiental e não só de comando e controle mas em diversas medidas agora estão sendo transformados em medidas legais e isso tem uma implicação muito importante com debates que estão sendo feitos por exemplo no acordo União Europeia Mercosul nos debates em relação à entrada do Brasil no OCDE em outros processos internacionais no qual a base daquele diálogo é feita através dos sistemas nacionais e se o sistema nacional na verdade ele permite que o ilegal se transforme em legal como você vai poder enfrentar e fazer com que aquelas medidas mesmo que tem algum vigor em alguns processos que estão sendo combinados que isso possa ser aplicado de forma concreta na legislação nacional que na verdade tem primazia já que estão vinculados esses sistemas nacionais tem um processo que um coletivo que eu participo que chama Grupo Carta de Belém ele trabalha ele vem trazendo aí essa lógica de como você desmonta a legislação e como você remonta nessas outras bases e aí essas outras bases que a gente vem percebendo no Brasil mas se a gente olhar no caso da Colômbia e de outros países da América Latina a gente percebe que tem dois eixos centrais nessa desregulação e que aí a Paula vai trazer alguns exemplos mais concretos que tem a ver primeiro com o processo de autorregulação e aí eu acho que a lei o marco brasileiro que eles foram aprovados na Câmara sobre a lei geral do licenciamento ambiental ela aponta claramente esse processo de autorregulação e como esse processo de autorregulação ele vai impactar ainda mais essa situação essa crise socioambiental que a gente vive no país e temos elementos mais concretos em relação ao desmatamento mas temos vários outros estresse hídrico perda de biodiversidade e vários outros que também tem um impacto na emissão climática e por fim esse debate de compensação que volta também não só a partir dos elementos do mercado de carbono mas outras formas de compensação que acabam esvaziando também o conceito de pagamento por resultado que por exemplo é o que guiava o fundo da Amazônia que está paralisado durante esse governo e é um instrumento central aí do combate ao desmatamento dessas políticas tão importantes para o enfrentamento da crise ambiental e climática que a gente vem vivendo e aí a relação com processos na União Europeia eu deixo algumas perguntas para a gente poder debater mas na verdade tem a ver com o pacto europeu verde que traz essas propostas que estão conectadas aqui sobre essa transição de financiamento e a transição justa mas como é que a gente compatibiliza esses debates e políticas no âmbito do acordo do pacto europeu com esses processos de desregulação que vem acontecendo nos países do sul global porque vários processos que estão acontecendo e legislações inclusive na União Europeia se a gente for por exemplo pegar o caso do ajuste de carbono de fronteira entre outras na verdade você tem por outro lado aí uma nua conexão com esse enfrentamento que está acontecendo nos países do sul global então como é que a gente pode compatibilizar esses debates do ponto de vista internacional para frear efetivamente essa desregulação aqui nos países do sul como a gente pensa também em processos mais transparentes e com participação social efetiva no caso do Brasil efetivamente a gente não tem mais foram cortadas todas as formas possíveis de participação social em relação a conselhos em relação a outras construções históricas que desde o processo de redemocratização o Brasil perdeu nos últimos anos especialmente dentro dessa não só uma onda global da extrema direita mas o processo de shrinking spaces e por fim como é que a gente cria mecanismos dentro do multilateralismo não mecanismos apartados desse multilateralismo no qual o equilíbrio de poder é muito menor entre países que participam desses processos que possam garantir efetivamente uma transição socioecológica no âmbito desses membros e aí entendendo o regime climático como a ONFCCC mas aliados a essas iniciativas nacionais de alguns países e mesmo do bloco europeu então acho que tem várias perguntas em curso que tem a ver com esse debate sobre essas novas soluções e que a gente gostaria de poder aprofundar então agradeço o convite novamente e aguardo o debate obrigado muito obrigada Mauri mais uma vez muita informação muito acho que assim a gente vai complementando os estímulos para o nosso debate daqui a pouco então a gente passa agora para a Paula por favor obrigada Andréia é um prazer estar aqui hoje e participar dessa rede minha apresentação vai complementar muito a apresentação da Mauri eu quero falar nessa apresentação sobre o recente movimento de inserção do governo Bolsonaro no que eu estou chamando de regime internacional de denegação climática nessa apresentação eu quero diferenciar o negacionismo climático que a gente chama de climate denialism da denegação climática o climate desavou e eu vou argumentar que o governo Bolsonaro ele está se afastando do primeiro e se aproximando do segundo mas que isso não é bom é apenas uma qualidade diferente do ruim digamos assim o negacionismo climático como a gente sabe se refere a tentativas deliberadas de negar a crise climática já a denegação climática ocorre quando a crise climática ela é reconhecida mas quando respostas ineficientes para lidar com ela como várias da que a Mauri já mencionou o net zero o mercado de carbono sumidouros naturais ou artificiais de carbono são continuamente apresentadas apesar de evidências contrárias e de fracassos recorrentes eu vou argumentar aqui que as respostas que a gente chama de mainstream a crise climática que estão centralizadas nas conferências das partes constituem um circuito internacional de denegação e que o lançamento de programas como Floresta Mais Carbono e Adote um Parque por parte do governo Bolsonaro parece indicar o início da inclusão do Brasil nesse circuito então eu quero falar brevemente sobre cada um desses programas o Floresta Mais Carbono ele visa incentivar o mercado voluntário de créditos de carbono provenientes da prestação de serviços ambientais como é chamado por florestas nativas brasileiras e de acordo com o governo apesar dos altos índices de desmatamento o Brasil tem uma das maiores florestas tropicais do mundo que provê serviços ambientais para todos e que portanto deveriam ser remunerados isso não seria só uma questão de justiça mas uma oportunidade de negócios o ministro do meio ambiente Joaquim Leite disse que o Brasil será um gigante exportador de créditos de carbono nessa nova economia verde o segundo programa Adote um Parque oferece para a adoção de indivíduos e companhias nacionais e estrangeiras 132 unidades de conservação na Amazônia e esse programa pode ser estendido com tempo para outras áreas de proteção federal no país e de acordo com esse programa os recursos eles devem ser investidos pelo adotante em serviços como monitoramento prevenção e combate de incêndios florestais e desmatamento ilegal e na recuperação de áreas degradadas a resposta até agora tem sido bem fraca apenas oito empresas cinco brasileiras e três transnacionais incluindo Carrefour Coca-Cola e Heineken se inscreveram e um ponto importante é que o governo não está oferecendo apenas parques nacionais para adoção os parques nacionais nos parques nacionais a ocupação humana é proibida mas ele também está oferecendo no âmbito desse programa para adoção todos os outros tipos de áreas protegidas no Brasil muitas das quais tem planos de manejo muito complexos então por exemplo são incluídas as reservas extrativistas ou RESEX que foram criadas para permitir que comunidades tradicionais de seringueiros coletores de castanha e outros grupos continuem com seus modos de vida e de subsistência tradicionais e aí tem toda uma discussão sobre isso o quanto que eles vão participar da administração dessas áreas com essas empresas ali adotando essas áreas esses dois programas receberam uma enxurrada de críticas de grupos socioambientais incluindo Carta de Belém também por parte de povos indígenas e comunidades tradicionais e esses programas são criticados por serem tentativas do Bolsonaro de lavar de verde as suas políticas ambientais desastrosas tentativas de desmantelar agências federais ou privatizar serviços públicos de conservação e monitoramento como a Maureen estava falando também de restringir ou impedir a participação social como a Maureen comentou de monetizar e financiar as florestas brasileiras e de corroer a soberania do país e a soberania territorial dos povos indígenas e de comunidades tradicionais eu concordo com cada uma dessas críticas no entanto eu quero acrescentar que no caso nos casos particulares do Floresta Mais Carbono e do Adoption Park o Bolsonaro ele está propondo políticas ambientais que estão distanciando ele do clube dos pares do clima dos negacionistas climáticos e estão aproximando o governo dele do clube dominante do clima que como eu estou falando fazem parte desses circuitos internacionais de denegação e por que? Como a Maureen falou nos últimos dois anos tem havido uma corrida global para anunciar ambições net zero até 2050 por parte de governos instituições financeiras corporações e nesse contexto os mercados de compensação de carbono estão sendo apresentados como fundamentais para ajudar empresas e países a cumprir essa avalanche de compromissos net zero então de acordo com o Mark Carney que é o enviado especial da ONU para a ação climática e finanças fazer com que os mercados de compensação funcionem vai ser essencial para garantir essas metas net zero e para manter o aquecimento global a um grau e meio acima dos tempos pré-industriais então para conseguir fazer isso é necessário criar esse mercado voluntário junto de fortes medidas de governança e padrões mais rigorosos para conter a lavagem verde o Carney admite isso e ele diz que as compensações elas também além de ajudar a cumprir essas metas net zero manter o grau a temperatura da terra em um grau e meio elas vão ter um papel fundamental na proteção da natureza e da biodiversidade em países tropicais e aqui entram os programas do Bolsonaro e como algo que poderia proporcionar uma renda alternativa para aqueles que agora ganham a vida com empregos destrutivos como a extração da madeira então aqueles que são a favor argumentam que o aumento desses compromissos net zero torna inevitável esse mercado de compensação não se pode chegar ao net zero de outra forma essa seria a única escolha politicamente viável por quê? como a eliminação do uso de combustíveis fósseis vai levar tempo as empresas e os países precisam diz o argumento dessas compensações para cumprir suas metas climáticas de curto prazo e para compensar o aumento de emissões e isso é apresentado como uma situação vantajosa para todos as florestas são preservadas a crise climática é atenuada lucros são obtidos nesse processo e de acordo com o Carnes cerca de 90% dos projetos de compensação de carbono seriam em países em desenvolvimento os países mais ricos comprando a maior parte dos créditos e canalizando portanto o dinheiro necessário para as nações mais pobres é claro que muitas dessas alegações já foram questionadas os esquemas anteriores de compensação falharam em grande medida com reduções de emissões de projetos muitas vezes difíceis de medir sem vida longa ou simplesmente não acontecendo além disso esse é um ponto importante as emissões anuais de carbono de combustíveis fósseis são maiores do que a quantidade anual de carbono que pode ser capturada seja por ecossistemas naturais ou tecnologias de captura e armazenamento de carbono além disso o dióxido de carbono dos combustíveis fósseis a serem desenterrados e queimados até 2050 quando supostamente a gente atingiria esses países atingiria neutralidade climática é adicional ao carbono que já está circulando que vai permanecer na atmosfera por centenas a milhares de anos a restauração de ecossistemas ou mesmo a plantação de um trilhão de novas árvores sem levar em consideração os impactos ambientais disso dependendo de que árvores serão essas como a Maureen falou não pode compensar as emissões contínuas e adicionais de combustíveis fósseis além disso é claro a medida que a temperatura do planeta sobe as florestas e o carbono que elas armazenam vão ser cada vez mais ameaçadas pela seca por incêndios pela degradação do solo então a menos que haja sumidouros ou ralos esse é o vocabulário do IPCC eles colocam essa banheira então a banheira vai enchendo com essas emissões de carbono você precisa ter ralos um termo pouco questionável mas ralos que vão fazer com que essas emissões elas escorram que elas vão embora seja esses ralos naturais artificiais então a menos que haja sumidores ou ralos suficientemente grandes para absorver todas essas emissões a concentração de CO2 vai aumentar assim como a temperatura do planeta então se a natureza não consegue ser um ralo suficientemente grande vem as tecnologias de coleta e captura de dióxido de carbono principalmente aquelas que poderiam capturar carbono gerado por atividades de alta emissão como a produção de energia elétrica carvão e gás ou a fabricação de plásticos mas essas tecnologias também não são ralos suficientemente grandes atualmente a gente tem 28 instalações de captura e armazenamento de carbono em operação globalmente e elas conseguem capturar apenas 0,1% das emissões de combustíveis fósseis e além disso há preocupações sobre a segurança do armazenamento geológico desse carbono ou do transporte desse dióxido de carbono capturado mas obviamente nada disso que eu estou falando aqui é novidade a Maurem demonstrou com muita clareza isso o relatório 2021 sobre a lacuna de emissões do PNUMA que foi lançado antes da COP mostrava que novas promessas climáticas nacionais combinadas com outras medidas de mitigação como todas essas que eu estou citando aqui colocam o mundo no caminho do aumento de temperatura global de 2,7 graus até o fim do século obviamente muito acima dos objetivos do acordo de Paris e gerando mudanças catastróficas no clima do planeta para manter o aquecimento global abaixo de um grau e meio nesse século esse relatório diz que a gente precisaria reduzir pela metade as emissões anuais de gases de efeito estufa nos próximos oito anos mas essas emissões estão previstas para aumentar 13% o respeitado climate action tracker atualizou as previsões de aumento da temperatura do planeta a partir dos compromissos assumidos na COP26 e conclui o seguinte que se todas as contribuições nacionalmente determinadas as NDCs para 2030 forem cumpridas a gente ainda assim vai ter um aumento de 2,4 graus em relação a níveis pré-industriais então assim tudo isso é sabido né mas essas propostas continuam sendo avançadas eu quero avançar o segundo argumento essa obsessão atual com o net zero net zero mercado de carbono soluções baseadas na natureza tecnologias de remoção de dióxido de carbono não só nos diz algo sobre a onipresença do greenwashing neoliberal nos assuntos mundiais não só nos diz algo sobre a privatização a financiarização a monetização de esferas cada vez mais crescentes da vida não só nos diz algo sobre uma fé quase religiosa em soluções tecnológicas e de mercado não só nos diz algo sobre a esperança de que a natureza vai nos salvar e nos fazer lucrar essa obsessão também nos diz algo sobre persistir no caminho errado apesar de todas as evidências que estão nesses relatórios emitidos por essas instituições super respeitadas e que todo mundo tem acesso então de novo não é nenhuma novidade a denegação como eu falei ela é diferente do negacionismo os negacionistas do clima negam que a mudança climática esteja ocorrendo a denegação ocorre quando a gente admite que há algo errado admite que a gente deveria estar fazendo algo diferente mas a gente persiste mesmo assim a gente reconhece o problema mas a gente nega o seu significado as suas implicações a sua gravidade esperando ou desejando que as coisas se resolvam de alguma forma com soluções baseadas no mercado na natureza na tecnologia apesar de todas as evidências ou talvez por causa de todas as evidências porque essas evidências são muito dolorosas para suportar como o próprio Michel estava falando sobre essas atmosferas afetivas relacionadas ao clima que são muito pessimistas a denegação ela traz grandes prazeres o prazer de evitar a dor de enfrentar uma realidade difícil o prazer de sentir que pelo menos algo está sendo feito algo que é melhor do que nada algo que não é suficientemente bom mas que é viável e realista como o Carney falou a única alternativa possível algo que vai nos permitir a continuar a viver esse modo de vida com pequenos ajustes os circuitos internacionais de denegação portanto são carregados de prazer mas não estão limitados ao mercado internacional de carbono ao mercado internacional de serviços ambientais e também se manifesta o circuito internacional de denegação na ideia de que o crescimento econômico e o impacto ambiental podem ser dissociados no desprezo pelos impactos sociais e ambientais das fontes limpas de energia como a Maury falou no consumo de produtos e estilos de vida verdes na ideia de decoupling a ideia de que a gente pode alcançar um crescimento econômico verde enquanto a gente reduz drasticamente as emissões de CO2 a União Europeia por exemplo que se autocongratula muito por ser o modelo de decoupling ela diz o seguinte que entre 1990 e 2017 a região da União Europeia conseguiu obter crescimento econômico de 58% ao mesmo tempo em que reduziu as emissões em 22% então que portanto seria possível atingir esse decoupling crescer e reduzir emissões mas o que que esses números não mostram é que nesse mesmo período as importações da China quadruplicaram e aqui é interessante que uma das traduções de decoupling para o português é dissociação o que eu considero um termo bastante adequado porque a União Europeia se dissocia da emissão de gases estufa transferindo atividades produtivas poluentes para outros países e também se dissocia da realidade e aí se apresenta como esse grande herói do clima digamos assim mas um ponto que eu acho importante observar é que não é apenas o Bolsonaro o Carney a União Europeia não são apenas os empresários investidores e acionistas verdes não são apenas os formuladores de políticas dos países desenvolvidos não apenas os consumidores do norte global que fazem parte desse circuito internacional de denegação mesmo alguns dos perdedores do capitalismo neoliberal os endividados aqueles empregos precários no sul e no norte global mesmo alguns dos mais ferrenhos críticos do capitalismo podem ser apanhados nesse circuito de denegação e por quê? porque muitos de nós nesse mundo e eu me incluo aqui naturalmente apesar de tudo que a gente sabe e pensa a gente pode se apegar ao capitalismo neoliberal porque ele estrutura as nossas subjetividades ele estrutura os nossos modos de vida ele estrutura os nossos desejos de consumo de estilo de vida de mobilidade social e ele promete satisfazer esses desejos mesmo que essas promessas nunca de fato se cumpram para todos as principais respostas à mudança climática que estão nesse regime internacional do clima essas respostas mainstream que muita gente chama de ambientalismo neoliberal elas são atraentes porque elas prometem que a gente pode com algumas adaptações continuar a viver de uma forma a qual muitos de nós e de novo eu me incluo aqui estamos investidos em resumo para concluir aqui o meu argumento é que os programas Floresta Mais Carbono e Adote um Parque são engrenagens desse enorme circuito internacional de denegação do qual muitos de nós fazemos parte fazemos parte apesar do negacionismo climático ser muito perigoso é claro a denegação climática que está em operação nesse regime internacional do clima é muito mais insidiosa ela pode não funcionar para mitigar a crise climática mas ela funciona em outras esferas ela permite que a acumulação continue sem cessar ela apresenta novos nichos de mercado novas oportunidades de investimento novas atividades nas quais é possível se sentir útil produtivo criativo em movimento virtuoso fazendo tudo isso mesmo que não seja suficiente mas pelo menos estamos fazendo alguma coisa melhor do que nada então existem muitos benefícios materiais simbólicos e psíquicos que estão sendo distribuídos por esse circuito internacional de denegação o que explica a sua durabilidade e expansão apesar ou por causa de todas essas evidências que mostram que eles não estão funcionando então é isso muito obrigada muito obrigada Paula uma visão bem crítica sem todo mundo para a gente refletir enfim acho que a gente precisaria de três horas para digerir até agora as três apresentações mas ainda assim temos então mais uma apresentação final aqui no nosso painel do Federico já ansiosamente aguardando para o nosso debate por favor Federico eu trabalho para o Instituto Afari Internacional que é um centro especializado em relações internacionais aqui na Itália agradeço a todos os palestrantes que falaram antes de mim agradeço aos organizadores pelo convite é um grande prazer e do lugar daqui onde estou falando posso passar a minha visão será um pouco diferente dos fatos do ponto de vista das relações internacionais e não do ponto de vista de especialista climático então perdão pela diferença nesse ponto de vista aqui mas talvez enriqueça essa discussão com essas diferenças de pontos de vista e começo com um assunto que está nas manchetes que está sendo falado muito que é a retirada ocidental dos Estados Unidos do Afeganistão e especialistas para estudiosos de relações internacionais esse gesto essa atitude pode ser avaliada em inúmeras formas o modelo é o fim é o fim dessa chamada era americana por assim dizer dando início a uma nova era que pode estar começando agora em que veremos que não veremos uma só superpotência no mundo que seria os Estados Unidos mas um novo multilateralismo e ao mesmo tempo estamos vendo uma tensão crescente no Pacífico entre a China e seus vizinhos que talvez indique que estejamos à beira de um conflito militar e econômico de grande escala e nesse contexto precisamos desenvolver novas formas de multilateralismo encontrando pontos de convergência e o ambientalismo e o meio ambiente são pontos como esses o meio ambiente não é sempre um motivo para a cooperação mas em certos casos no caso da União Europeia como sabem como já observaram os Estados membros da União Europeia estão mais dispostos a implementar as medidas necessárias para impedir a mudança climática e as consequências negativas dele dela temos modelos como o Pacto Verde o novo Pacto Verde e o status mesmo tem essas obrigações e compromissos que são desenvolvidos pela Comissão Europeia no contexto do framework do programa há duas abordagens para atingir essas metas de sustentabilidade que são que envolvem cerca de 6 bilhões de euros e o fundo de transição ambiental que é de 9 bilhões de euros mais 11 bilhões de euros da Next Generation que é o plano de recuperação pós-Covid ao todo temos esses 25 bilhões para o meio ambiente a cooperação na Europa como já disse é apoiada defendida pela Comissão não é um plano completo de relações internacionais no nível internacional temos visto mais compromisso da União Africana com essas reações mas temos bons exemplos de cooperação bilateral também como por exemplo a secagem do chato lake do chato temos o lago que temos os países cooperando para evitar um desastre para salvar a flora e fauna local de chato mas temos também exemplos negativos de consequências negativas de ações ambientais de abordagens a problemas ambientais quando o presidente Bush saiu do protocolo de Kyoto tirou os Estados Unidos do protocolo de Kyoto que o presidente Clinton não tinha ratificado ele foi duramente criticado pela União Europeia pelos estados participantes e isso despertou tensão por todo o Atlântico o mesmo aconteceu em 2017 quando o presidente Trump tirou suspendeu a participação americana no Acordo de Paris há também a tensão crescente com a China e esse é um outro exemplo dessas consequências negativas das questões ambientais no multilateralismo bilateralismo internacional no contexto desse multilateralismo na questão em que se fala do meio ambiente precisamos ter uma abordagem mais prática e não ideológica e vendo como o meio ambiente pode ter um impacto negativo nas relações internacionais naturalmente e nesse caso apresenta esse questionamento de como a Europa a União Europeia é condicionada pelos carros-chefes do meio ambiente das políticas de comércio internacional na questão da proteção ambiental isso virou um dos grandes objetivos da União Europeia da comunidade europeia desde desde 1996 que desenvolveu legislação tratando especificamente do meio ambiente e com o tratado estabelecido em 1996 esse virou um foco da comunidade europeia e o tratado de Amsterdã que veio depois trouxe certas mudanças a esse acordo de caráter de processo e organização e a importância crescente do meio ambiente na Europa e a aceitação cada vez maior dessa importância pelo público foi espelhada pelas atitudes e pelas abordagens da Comissão Europeia na discussão de tratados internacionais e desde o tratado de Amsterdã as formas como a União Europeia trata esse condicionamento ambiental contra os blocos nas negociações contra os blocos como o Mercosul e alianças regionais temos por exemplo o interregionalismo que tem sido prevalente no bilateralismo nas negociações bilaterais desde 1999 quando foi formada uma aliança estratégica entre a União Europeia e a América Latina a meta era consolidar a cooperação política que pudesse contribuir a esses tratados de livre comércio e essa promoção desse comércio entre as duas regiões porém investigando o condicionalismo da União Europeia nessa negociação como em outras estudiosos detectaram que esses esforços ambientais não são explicitados são mais implícitos na forma que a União Europeia ainda defendia em público ainda defendia esse ambientalismo mas as medidas concretas eram mais sutis um caso foi Eurata são os parlamentares nos dois lados do Atlântico que são os europeus na América Latina essa organização foi formada em 2016 esse acordo de cooperação estratégica essa organização Eurata essa assembleia parlamentar buscava um desenvolvimento sustentável e energético e é um dos grandes pontos que mantém essa rede viva é interessante do meu ponto de vista observar que o meio ambiente está sendo ligado com tecnologia e energia e essas políticas energéticas e tecnológicas e temos muito a dizer sobre como a União Europeia está defendendo essas políticas ambientais e seu compromisso com diversos players na América Latina em outro caso em negociações bilaterais conduzidas depois da cúpula foi acordo com o Chile em 2002 que promoveu desenvolvimento sustentável e economia sustentável mas porém esses valores como respeito pela democracia e princípios democráticos e direitos fundamentais isso eram esses conceitos eram pilares desses acordos mas nesse acordo a condição ambiental não levaria a retaliação por alguma parte ou outra envolvida no acordo então não teria um efeito concreto no acordo de livre comércio nessas negociações porém em 2017 quando foi lançado essa negociação para modernizar e atualizar esse acordo o conselho europeu indicou que o reconhecimento entre aspas que essa organização ambiental é um objetivo das partes envolvidas e promovemos a implementação de acordos ambientais de trabalho e esses elementos são chaves e em negociações com o México essas negociações envolveram compromissos com o desenvolvimento local de baixo carbono e isso foi requisitado a ser incluído no acordo de Paris e essa ligação entre o ambiente o comércio esses acordos eram apoiados ocasionalmente pelos partes envolvidas o presidente Emmanuel Macron recentemente defendeu esse acordo ele questionou o desmatamento da Amazônia antes do fechamento do acordo da Mercosul envolvia também a proteção de direitos dos trabalhistas no contexto do meio ambiente então quanto que a União Europeia tem razão em defender esses condicionalismos em seus acordos em suas negociações até hoje a União Europeia nunca suspendeu um acordo por violações ambientais ou de provisões ambientais mesmo assim esse condicionalismo gera novos desafios para os formadores de políticas e é um novo assunto na pauta que deve ser discutido para a ratificação de alianças e acordos de cooperação de acordo com o Vicente López maior da Comissão Energética da Espanha e membro do Programa Ambiental da Nações Unidas e um Research Fellow no Instituto de China estamos à beira de uma terceira revolução industrial e essa revolução industrial na Europa a Ásia América do Sul e toda a América mas principalmente a América do Sul eles poderiam ser os líderes de uma transição verde de uma transição de alta produtividade de infraestrutura sustentável e de desenvolvimento sustentável nessa sequência da pós-crise Covid no contexto dessa terceira revolução industrial havia essa pressão não só para menos emissões para redução de emissões de carbono mas também para a revolução da grade energética e essa proposta é crível pode ser realizada só se aceitarmos que todos os partidos envolvidos nesse acordo a única forma que isso funcionará é se todas as partes terem convicção da implementação dessas medidas a Europa e a União Europeia devem evitar qualquer qualquer posição ou posicionamento ideológico e a União conjunta deveria ser única disposta a aceitar os custos dessa transição porque discutindo esse tipo de acordo e com esses condicionalismos não são uma questão muito simples é por isso que outros países também na Ásia tem tanto sucesso no fechamento de acordos com a África por exemplo em outras regiões do mundo esses acordos entre a China e a África e o que a União Europeia pode fazer é continuar pressionando botando pressão nesse ponto e persuadindo seus parceiros a importância desse compromisso ambiental para evitar uma catástrofe ambiental daqui a 30 anos a América Latina deve ser importante para a Europa nessa batalha a região tem 30% das florestas do mundo 31% dos recursos de água do mundo e cerca de 70% das espécies animais do mundo em outras palavras a América Latina e a América Central juntas são para o mundo o que a Europa é para legados culturais e atividades assim como o mundo protege suas lembranças do passado no contexto europeu deveriam também proteger os tesouros na América Latina América Central é a única forma em que esse acordo e que o mundo que esse acordo ambiental pode gerar incentivos reais e não divisão muito obrigado pela intenção pela paciência e não sei se tem perguntas mas estou aqui estou disposto a responder muito obrigado Federico sinto que temos aqui pontos de vista muito diversos um grupo muito diverso de palestrantes aqui vou abrir agora para a sessão de perguntas e respostas mas vou ressaltar já alguns pontos já vou fazer umas provocações aqui não vejo perguntas no momento mas sei que Eduardo também deve contribuir tem só alguns comentários para darmos início com a apresentação de Michel achei muito impressionante muito interessante o que podemos ver aqui já em nosso grupo de quatro palestrantes uma das questões mais polêmicas é de é de como lidar com essa rede esse framework de stakeholders de atores no setor privado a sociedade civil e um dos componentes que você discutiu dessa dinâmica e Michel está nos ouvindo? não sei se eu vou fazer a pergunta aqui mais tarde mas mas acho importante observar e quero que o Michel comente também até que ponto uma proposta pode ir além do mercado de carbono porque um ponto mencionado pela Paula na apresentação o argumento sobre o mercado de carbono dessas soluções não serem suficientes de não bastarem eu sinto que a proposta talvez de Michel vá além desse mercado de carbono e acho que será interessante nos aprofundarmos nessa questão Michel tem também aqui um ponto que acho que Paula e Marine podem discutir que lida mais com o ponto de vista brasileiro que é uma situação muito peculiar que temos aqui que embora seja fundamental para muitas discussões nessa floresta amazônica há o argumento que vocês fizeram e que acho muito importante da importância do desenvolvimento do governo e também o que discutimos no primeiro dia da nossa conferência de que o Brasil a estratégia desse governo é de ter uma presença e o Tony e o Alessandro Molon falam muito também que a importância que tivemos um comitê enorme na COP a Marine pode comentar também do nosso comitê na COP mas até que ponto essas estratégias do governo e políticas estão lidando efetivamente com o problema então quero que Paula e Marine discutam essa questão e foram muito convincentes em suas falas naturalmente e esse estudo da floresta será muito interessante e esses projetos todos envolvem envolvem toda a imagem transmitida que temos e a questão voltando ao primeiro dia de discussões que tivemos no nosso painel no caso do Brasil o que pode ser feito especialmente este ano temos um ano mais um ano antes da eleição então ainda não estamos pensando nisso o foco é o momento esse próximo ano vemos uma redução nas políticas formais esse esvaziamento das políticas e o que pode ser feito há um componente tecnológico técnico como isso pode ser traduzido e voltando ao ponto que a minha pergunta para a Michelle que fala também do argumento de que podemos envolver esse envolvimento dos medos da sociedade e eu estou de pleno acordo de como podemos lidar com esses medos no contexto que temos com essa tendência do populismo tanto na esquerda quanto na direita esse argumento de que precisamos centralizar a ciência no debate precisamos envolver todos esses debates e também é uma questão política então nem podemos se tem cientista especialista em uma certa questão na mudança climática você deve você está muito ligado a essa questão e sei que no caso da Maureen é envolvida com a organização da carta de Belém e quer saber como é possível combinar esses componentes de ciência e tecnicidade ir contra essa tendência de populismo que temos visto especialmente com a eleição no horizonte e vocês podem falar sobre o corrente internacional mundial sobre o populismo nessa questão e a minha última pergunta para o Federico e também para todos vocês que quiserem contribuir é que parte dessa rede envolve como lidar com esse debate ligar esse debate esse segundo é sobre mudança climática mas falamos de muitas outras questões e nesses próximos dois anos também discutimos esse contexto e como podemos ligar esses outros debates com a crise do multilateralismo e no caso da União Europeia da América Latina essa discussão começamos com essa rede ainda tinha CELAC ainda tinha diversas organizações e a UNASUR então agora temos uma situação de que precisamos repensar como podemos lidar com esse multilateralismo essas discussões multilaterais é um contexto muito diferente ao que tínhamos quando a rede foi formada com a crise mas América Latina perdemos essa voz comum que tínhamos com o CELAC no momento ainda existe mas perdeu sua força estamos muito divididos aqui na América Latina e esse momento é muito especialmente delicado aqui no Brasil então a crise a questão é como lidar com essa crise do multilateralismo especialmente aqui na América Latina e como ligamos essa discussão à formação de uma voz comum nesses diferentes níveis transnacionais em movimentos nessas redes transnacionais redes de especialistas isso é visto também no campo da saúde como temos visto então são diversos desafios então como podemos ligar tudo isso porque nas relações com a União Europeia falamos muito sobre isso ontem que essas relações com a União Europeia e América Latina são dominadas por discussões de comércio e grande parte nós esses países da América Latina exploramos recursos naturais então é um componente na discussão ambiental para nós e também a discussão dos recursos naturais quero falar sobre isso você mencionou o acordo de Chile também nesse painel pensamos muito em soluções esses exercícios será que estamos contentes estamos satisfeitos com as soluções ou precisamos ir além no espírito do que a Paula disse essas soluções seriam concretas de fato o lítio é um recurso natural também que é como petróleo que é esgotável vai acabar em algum ponto então há responsabilidade social também nessas regiões onde esses recursos são explorados também esses lugares são usados para exploração de novas tecnologias mas também na Bolívia também havia muitas questões geopolíticas com o tratamento e a venda e a compra de lítio dos governos anteriores e hoje no Chile a última eleição no Chile foi muito polarizada e o lítio foi um dos componentes na discussão eleitoral então quero perguntar a todos vocês eu sei que são muitas questões mas é extremamente importante e Michel eu mencionei um ponto especificamente para você e gostaria que você comentasse também até que ponto essas suas propostas vão além do contexto do mercado de carbono então nós sentimos que vai muito além mas você disse que há uma falta de confiança entre movimentos sociais e companhias privadas e governos nas discussões entre eles há uma falta de confiança então como que sua solução contribui para isso e em que sentidos elas vão além então acho que podemos dar início passar a palavra a vocês para uma rodada de questões Eduardo se quiser contribuir ou será que podemos beleza então teremos uma última rodada depois uma pessoa de cada vez comentando a não ser que surjam mais perguntas aqui muito obrigado Eduardo vai frente eu vou falar em inglês eu vou falar em inglês para o Federico e para o Michel desculpa eu também falei em inglês algo que eu gostaria de falar um ponto em geral na verdade para entender um pouco mais os diversos comentários que eu vou fazer para cada um de vocês foi excelente todas as apresentações digamos é que eu na minha avaliação nós não vamos nem remotamente a conseguir limitar o aquecimento global não só a um grau e meio isso é absolutamente impossível mas mesmo entre um grau e meio em 1.9 graus eu vou argumentar uma coisa fundamental de porque que eu vejo assim e também nós não vamos a conseguir reduzir as emissões em 2030 com a novace de 2010 reduzir em 45% porque as emissões cresceram 13% de 2010 a 2020 este ano isso incluindo a queda do ano passado este ano está crescendo de novo e a queda é totalmente de crescimento e aí por que porque os três pilares da dinâmica de decarbonização do mundo são Estados Unidos China e a União Europeia e desses três só um tem uma trajetória consistente de decarbonização embora não acelerada o suficiente que a União Europeia e o Reino Unido com as diferenças entre Norte da Europa Sur da Europa e o mais atrasado o leste da Europa então o que acontece que nos Estados Unidos nós temos agora uma trajetória super errática nós temos um governo agora com ambição mas a sociedade americana está fraturada e quase a metade da população é trampista digamos está certo e até que tem hoje boa chance o republicano ganhará na Câmara e o Senado com o qual Biden se tornará um pato manco então veja bem nas avaliações prévias à queda da aprovação de Biden que hoje está muito baixo entre 41 e 44% segundo as diversas pesquisas prévio a isso digamos antes de até julho quando estava mais alta todos os análises que eu vi dos Estados Unidos eu li muita coisa sobre isso falavam que na melhor das hipóteses a NDC americana seria cumprida em 70% na melhor no cenário mais veneno não 100% e muitas outras que diziam que dependendo dos diversos obstáculos que surgiram que já surgiram seria muito menos e de outro lado a China que é hoje o grande desestabilizador do clima mundial por quê? porque a China cresceu de 2000 a 2020 de 2000 a 2020 na média desses anos ela emitiu 62% de todas as emissões globais está certo? e nos anos recentes agora está emitindo 50% das emissões globais e continua construindo termoelétricas a carbón continua tendo uma matriz energética de altíssima dependência do carbón do petróleo e agora do gás natural crescendo digamos mas o carbón há toda uma ala do partido comunista chinês que acredita que o carbón é fundamental para a segurança energética e a segurança nacional da China como uma espécie o deus carbón chinês há outro setor do partido comunista que é mais favorável à descarbonização inclusive o argumento racional de que a China está muito mais ameaçada pela mudança climática do que a Europa e Estados Unidos o qual todos os mapas de risco climático mostram isso como correto então esse é meu ponto de partido para os comentários que vou fazer agora tá certo Michelle eu I think your presentation fascinante I would need much more time reading for digesting your presentation is something really really fascinating I admire people that are doing I put here my details and I put my details in the conversation ok eu botei os meus detalhes meu contato aqui no chat ok ok so I will send it to Andrea and she will dispatch eu eu queria o seu powerpoint também ah eu vou mandar para a Andrea mas para responder rapidamente a pergunta da Andrea deixa eu terminar rapidinho o Michelle ainda vai te fazer uma pergunta eu acho que essa proposta igual a sua é excelente porque essas propostas começam em uma pequena escala é necessário acumular mas a acumulação é lenta eu sou esperançoso como você disse eu não eu sou meio meio cético com relação à natureza humana eu não acredito que uma proposta como a sua vai ganhar a escala que precisa nessa década essa eu sou familiarizado com essa dinâmica que é meio tipo uma aranha e eu fiquei surpreso quando você falou que 35% dessa dessa camada da espiral de conscientização das pessoas eu acho que é muita coisa então eu acho que a otimista está demais agora com relação a Maurem em se tratando da ideia da grande ultrapassa então qual é o problema que eu vejo com isso eu não li esse texto vou ler porque já você já colocou aí e é curto mas assim conheço um pouco a carta de Belém então eu acho que qual é o problema da ideia da grande ultrapassa que ela super simplifica e portanto distorce o que acontece no mundo das no que acontece no mundo e particularmente no mundo das multinacionais das grandes corporações globais está certo ou seja você tem um espectro em trajetória até agora e em proposta digamos um planejamento futuro muito diferenciado você tem desde um extremo corporações que estão consistentemente já levam alguns anos levando a sério digamos a decarbonização dos seus processos produtivos e decarbonizando mesmo não apenas comprando créditos de carbono digamos porque obviamente totalmente de acordo com vocês duas que essa dinâmica tem benefícios muito limitados até empresas que são todas críticas que Maurinho colocou está certo que são realmente muito mais de greenwashing por enquanto aumentam certo mas vocês colocam tudo no mesmo pacote eu estou totalmente em desacordo com isso acho que inclusive o capitalismo atual tem uma dinâmica neoliberal obviamente com mais força nos Estados Unidos mas uma dinâmica social-democrata também que mesmo que erodida um pouco está presente em geral na Europa está certo pelo menos no sul e no norte da Europa no leste mais complicado então por essa razão eu gostaria de gostaria de um comentário seu sobre isso e a segunda questão Maurinho sobre o que você critica como obsessão tecnológica dessa das empresas da grande trapaz eu particularmente dou muita importância à tecnologia na transição está certo muita muita importância não é não é a única variável há outras decisivas digamos de lógica de poder como você falou digamos está certo e de representatividade isso também é mas a tecnologia é muito importante eu particularmente eu não tenho tempo de desenvolver agora mas eu penso que a tecnologia é cada vez mais importante na evolução humana aliás é decisivo desde a revolução neolítica ou desde o fogo está certo mas isso está super acelerado no século 21 está certo com todos os problemas que isso traz o foco disso é obviamente a inteligência artificial e a biologia sintética então eu acho que esse questionamento de obsessão pela tecnologia é um questionamento que precisa ser muito nuançado ou menos certo o terceiro sobre a Paula bom totalmente de acordo sobre o que significa Bolsonaro hoje essa nova toda nova essa mudança recente do governo Bolsonaro acho que todo mundo no Brasil e no mundo digamos são cíticos em relação ao governo Bolsonaro acham isso puro puro gringo hoje como você o conceito de denegação climate denials achei interessante tá certo mas novamente aqui algo que também comentei sobre Maurício não dá para colocar tudo vocês colocam vamos dizer multinacionais decarbonizando digamos esse espectro que está aí esse setor não todo obviamente junto com o governo Bolsonaro digamos e isso acho que me parece que não tem nada a ver tá certo então novamente esse é um conceito interessante porque é diferente realmente o negacionismo que esse denegacionismo ou seja negacionismo é negar a mudança climática do outro porcento o denegacionismo é aceitar mas depois não ter nada consistente em relação a isso eu inclusive tenho algumas dúvidas sobre que o Bolsonaro atual chegue ao denegacionismo porque não tem a melhor credibilidade concreta o que se faz tá bom e então você tem uma visão muito crítica da União Europeia que eu não concordo não comparto digamos tá certo acho que a União Europeia é um ator muito importante da transidade de carbonização digamos tá certo tanto do que já aconteceu quanto ao futuro digamos tá certo e se não fosse pela União Europeia estaríamos em um quadro muito mais catastrófico digamos sem a menor dúvida tá e por último com Frederico eu colocaria para você você tem já André já colocou você tem uma coloca muita peso nos mercados de carbono digamos e o mercado de carbono florestal e eu diria duas coisas primeiro sobre América Latina América Latina tem um problema de governabilidade muito profundo tá certo e portanto digamos por isso que e isso eu estudo diretamente todas as dinâmicas de políticas climáticas na América Latina objeto básico também de pesquisa e por isso que houve mínimas políticas de decarbonização na América Latina o caso mais notable é Brasil 2005 2012 quando foi reduzido 80% o desmatamento na Amazônia e 66% o desmatamento no Cerrado depois reverteu o da Amazônia e o do Cerrado se mantém mais baixo realmente Chile tem avanços em parte por uma política muito diferente da América Latina só igual a de Costa Rica digamos que é uma política de mudança de uso da terra onde há um manejo do solo que sequestra carbônio não apenas por reflorestamento por orflorestamento mas o resto da América Latina é um desastre em políticas climáticas tem discursos mais favoráveis mas é um desastre e eu acho que isso não vai mudar no futuro próximo infelizmente está certo pode mudar um pouco então achar que você vai ter um mercado de carbono consistente florestal na América Latina é meio wishful sink supor por exemplo que a América do Sul vira em uma Costa Rica digamos acho wishful sink sinceramente a situação para isso teria que a América Latina teria que avançar para uma governabilidade muito mais racional consistente e internalizando a decarbonização coisa que é muito difícil digamos no contexto atual com o nível educacional da América Latina com o nível de corrupção com o nível de particularismo dos sistemas políticos de fragmentação dos sistemas extremos de muitos sistemas partidários então é isso e outro ponto que eu queria dizer Fred é que você fala de um novo multilateralismo eu não estou de acordo pelo seguinte eu acho que o multilateralismo em geral está em crises profundas e dificilmente isso será revertido no curto prazo o que nós temos em relação ao clima é a emergência de um novo plurilateralismo do qual o exemplo mais importante é o clube climático do metano esse é o que está em incipiência não estou falando da declaração do metano porque é algo mais que muitos assinaram sem ter necessariamente muita credibilidade que é o caso do Brasil mas no caso do pacto original Estados Unidos de Biden na União Europeia é um pacto com credibilidade digamos está certo e isso pode avançar em outras áreas outros clubes climáticos ou seja que são lógicas plurilaterais que eu não vejo como contrárias ao multilateralismo eu vejo como complementares e desde que também digamos porque a luta por regenerar o multilateralismo em geral é difícil particularmente em um contexto de profunda confrontação eu vejo segunda guerra fria entre China e Estados Unidos digamos está certo e portanto digamos ou seja as lógicas de cooperação serão muito limitadas mesmo em mudança climática e pandemia digamos são limitadas porque por exemplo na elite americana você tem um segmento que pensa que tem que cooperar em mudança climática e ser mais brando em mudança climática com China digamos está certo e outro segmento da elite americana que pensa que não que tem que ser super confrontacional em mudança climática porque o único jeito de vamos dizer é um driver de que Estados Unidos contenha a ascensão chinesa e ameaça que significa para toda a elite americana a vocação hegemônica e o sistema político chinês do Partido Comunista então é isso desculpem se falei demais mas muito obrigado eu aprendi muito em tudo isso eu falei das coisas que critico obviamente porque não vou falar do que estou de acordo não muito obrigado Eduardo muito rico a sua contribuição também eu vou passar a palavra primeiro ao Michel a gente segue na ordem que fizemos as apresentações até mesmo porque o próprio Michel vai ter que sair pontualmente ao meio dia espero que a gente consiga com os outros mais uns dois três minutinhos só para terminar uma fala final a todos então Michel muito obrigado se quiser começar aqui a gente pretendia terminar meio dia mas se quiser se tiver que sair meio dia em ponto nós podemos falar farei muito brevemente muito obrigado quanto à ansiedade e o grau de conscientização está muito claro que vemos a emergência de dois mundos distintos um mundo que é condicionado pelo medo governado pelo medo em outro mundo condicionado pela sabedoria e uma visão mais holística que é uma segunda camada voltando a espiral a dinâmica espiral são sete níveis o sexto nível da consciência coletiva que é o verde não no contexto de verde ambiental mas verde na dinâmica é o povo que está disposto a chegar ao sétimo mas está confuso sobre como chegar lá tem uma confusão quanto às suas vidas sobre a visão de mundo que eles têm e eles querem trabalhar para chegar ao próximo nível mas então precisamos trabalhar com essas pessoas para levar essas pessoas ao próximo nível que é o nível que 3% de pessoas que tem consciência suficiente para elaborar e pensar no nível local trabalhando gradualmente então concordo quanto à aceleração concordo plenamente do ato que essa aceleração não vai chegar a todo mundo não chegaremos não influenciaremos todas as pessoas não teremos sete bilhões de pessoas trabalhando trabalhando e agindo de forma regenerativa é difícil demais é um buraco um abismo entre nós acho que é grande demais mas então vemos esses dois mundos diferentes acha que 75% das pessoas terão essa propulsão consistente de evolução haverão altos e baixos subirão e descerão nessa dinâmica isso é natural por outro lado quanto à questão da Andrea apresentadora de como poderemos fazer isso de forma paralela simultaneamente são várias coisas várias abordagens diferentes precisamos averiguar o que funciona precisamos ter exemplos de modelos regenerativos de negócios que são possíveis economicamente e modelos econômicos sistêmicos que funcionam especialmente quanto a talento a medidas ambientais e a energia e precisamos analisar a metodologia repensar tanto o modelo quanto a metodologia sistêmica de aprendizado sistêmico certo temos uma metodologia que funciona mas precisamos explicar também o que está acontecendo como o mundo o que está acontecendo no mundo temos essas pessoas morrendo de medo essas pessoas morrendo de diversos temores e vamos morrer por causa do vírus tendo essas gente apavoradas que não conseguem fazer nada e quando as pessoas estão nesse estado de pavor não temos como alcançar elas temos esses negócios essas empresas que estão apavoradas também então precisamos tratar de metodologias sistêmicas que possam tratar e treinar as pessoas quanto a isso e é lindo porque já experimentamos isso em nossas vidas e para a gente normal entre aspas precisamos permitir que elas hajam no nível local em projetos concretos nas quais possam ver resultados em 3, 4, 6 meses então essas pessoas colaboram nesses ecossistemas locais em projetos locais seja o que for projeto nessas ecovilas e quando elas podem ver esses resultados quando conseguimos isso elas conseguem ligar essa inteligência deles a essas propostas locais e assim elas saem daquele grau de pavor são transportadas e tiradas daquele contexto de pavor então treinamos elas com projetos concretos do dia a dia e assim elas veem resultados incluindo companhias que tratam desses projetos locais que estão começando a pensar nesse nível local que estão criando propostas locais estamos envolvendo grandes empresas empresas enormes que estão investindo em projetos locais agora e assim poderemos chegar a uma escalonagem partindo do pequeno ao grande incluindo as companhias desse diálogo não tenham medo de explicar essas grandes empresas que há oportunidades de negócios nesses projetos locais menores mas precisa ser um modelo sistêmico então precisamos reestruturar as cabeças deles para que elas entendam essa nova mentalidade então tenho pouco tempo então não tenho como explicar tudo mas temos soluções para indivíduos para empresas para territórios para essa escalonagem e até para os governos podemos fazer um treinamento para que os governos entendam essas propostas sistêmicas de pensamento antes de sair Michel sinto que vou voltar às discussões que tivemos em outras apresentações quanto à importância dessa troca de sabedoria de conhecimento desse intercâmbio falamos dessa importância e da importância disso em outras áreas como saúde também e aqui também no contexto brasileiro e no contexto da América Latina há essas reflexões sobre a importância disso especialmente quanto à mudança climática os conhecimentos de povos originais de povos tradicionais nas reservas indígenas a importância de levar isso em conta esses conhecimentos e sinto que é muito é muito real essa sensação de pavor no mundo em que vivemos hoje e o pavor também dos povos tanto no norte quanto no sul e o pavor dessas empresas no Rio de Janeiro por exemplo temos contato com outras pessoas diariamente mas esse pavor é muito presente na América Latina sabemos muito sobre essa questão e aqui o que eu diria que esse elo com as propostas locais e os projetos que você fala os projetos locais nosso elo com isso é uma questão que acho extremamente importante é uma iniciativa muito importante importante para ter um apelo em países aqui no sul global em todos os países o que eu estou falando é a importância de incluirmos essa sabedoria tradicional nessas discussões e concordo que o que temos hoje é uma situação paralisante para muita gente e há movimentos que fazem uso do medo como no caso do governo Bolsonaro que usa esse medo para a implementação de políticas ruins negativas então como podemos seguir adiante e crescer apesar desse pavor nessas partes envolvidas e a Paula também discutiu essa questão que a forma de capitalismo que certos países tem não se não um capitalismo social um social capitalismo em muitos países temos um capitalismo puro sem rede de proteção social então muitas empresas elas pensam em outras formas de reacionamento do que comparado ao que tínhamos antigamente como a Vale que destruiu cidades por completo e não fez nada para compensar por isso cinco anos desde então para corrigir essas atitudes então são questões muito importantes porque senão estaremos presos a esse modelo aqui no Brasil estaremos presos a situação que temos e que já tínhamos e teremos esse retrocesso então são muitas questões a discutir então essa mensagem positiva de esperança falando só por mim sei que você está saindo mas sinto que essa mensagem de esperança é muito importante para voltarmos a isso é extremamente importante que temos muita sabedoria quanto à mudança climática sobre como lidar como tratar as florestas e como nos relacionarmos com as florestas e com essas atividades e quanto ao respeito no que diz respeito à mudança climática no tratamento da agricultura e florestas não sei quanto mais tempo você tem Michel mas agora passa a palavra a Maureen para continuarmos esse questionamento também que eu tenho outra atividade daqui a pouco então dialogando um pouco eu acho que assim tem dois pontos um que o André fez uma pergunta também o professor Eduardo Viola e aí dialogando um pouco com esse debate que foi apresentado em relação à questão da Andréia é assim eu vejo que tem um problema nesse governo que é claramente né gente a gente não tem como dizer que existe um processo de desestruturação mesmo de como é fácil você desestruturar um Estado e uma legislação nacional em tão pouco tempo né lutas políticas que foram feitas em décadas né para a construção não só da nossa Constituição mas mesmo desse regime político de regulação que é socioambiental foi muito fácil desmontar ele com tanta precisão como que está sendo feito atualmente então ainda que tenha assim esse elemento eu vejo que existe uma aproximação do ponto de vista dos caminhos quando a gente fala aí você falou dos populismos dos governos ou de centro de esquerda ou de direita né não vou entrar nem muito nesse ponto mas o que eu vejo assim de aproximação em relação ao que parte ou um setor do governo Bolsonaro muito exemplificado nesse momento pelo Ministério das Relações do Bem Ambiente com iniciativas de governos que possam ser mais do campo centro-esquerda em vários Estados brasileiros muito nessa no eixo da economia verde o que o governo Bolsonaro levou para a COP muito representado pela essa aliança Ministério do Meio Ambiente CNA e CNI né no pavilhão com todas as atividades etc eram muitas ações ligadas a essas a ideia da compensação florestal do crédito de carbono várias políticas mesmo que estão conectadas aí como você pode gerar financiamento para o Brasil a partir dessa compra e venda e como a Paula falou da privatização das florestas da hipoteca né hipoteca de florestas aí para compromissos climáticos e nova geração de dívidas né que também estão em jogo e que vários Estados já estão fazendo nesse momento junto a não só a cooperação internacional mas junto também a empréstimos internacionais né via banco de desenvolvimento fundos de expansão enfim etc e isso se aproxima muito quando a gente vai olhar agora alguns debates que estão sendo feitos mesmo para o processo eleitoral do ano que vem né vários documentos de campanha já estão começando a aparecer o início dessa elaboração e isso tem uma convergência muito grande a partir dessa saída de mercado para o enfrentamento da crise climática isso me preocupa muito né porque existe uma dificuldade de entrar outros fatores outros espaços outras propostas políticas para também serão trazidas enfrentadas ou incluídas como soluções a esse enfrentamento cada vez mais fica difícil nesse cenário atual de tanto retrocesso a gente trazer esses espaços de propostas alternativas que existem práticas também que de alguma forma existia alguma conquista em política pública né se a gente for olhar em relação a agricultura familiar e camponesa ao campo da agroecologia a várias outras saídas né que o Brasil na verdade apresentava ao direito né se você for pensar também reforma fundiária e mesmo reforma agrária que na verdade a gente nunca teve mas que existia algumas políticas que dialogavam com isso que nesse momento a gente não tem espaço nenhum para esse tipo de diálogo é e aí você até falou da COP da delegação brasileira acho que muita coisa já foi falada disso né na segunda-feira então não vou entrar nisso por conta do tempo mas o Brasil tentou vender efetivamente um Brasil que não é o que a gente tem um Brasil que não existe mais um Brasil que está difícil de existir de novo e não sei se foi convincente o suficiente me parece que não me parece que teve uma melhoria de recepção a esse Brasil que tentou ser vendido na COP na medida que ele já não chegou com uma política ou uma posição tão negacionista como aconteceu em Madrid na COP anterior né então isso fez um pouco de diferença até para a negociação né para o Brasil ser mais flexível o corpo do Itamaraty que estava presente estava um pouco mais à vontade para fazer seu trabalho do que as perseguições de nível de abinta em sala de negociação coisas assim que aconteceram em Madrid e que nessa COP a gente não viu dessa forma podia até estar lá mas a gente não sabia ou não via e aí dialogando com o professor Viola né em relação ao relatório na verdade são dois processos tem um processo que o grupo Carta de Belém como o senhor conhece já vem aí há mais de dez anos trabalhando né nessa crítica aos instrumentos de mercado como solução única ou solução principal para essa questão climática e aí todo o debate sobre a licença para poluir né como é que você corrompe o conceito de poluidor pagador e traz outras iniciativas que vão estar levando a eu posso pagar eu posso poluir então eu posso comprar crédito e com isso eu atraso as medidas que eu deveria estar fazendo para essa transição tão urgente que a gente vive agora eu não sou tão eu sou mais otimista eu ainda acho que é possível a gente pensar em formas concretas de enfrentamento cada vez mais obviamente um grau e meio realmente eu concordo mas eu acho que nos dois graus pelo menos ainda tem um espaço para essas possibilidades desde que a gente consiga mudar essa trajetória e ter mais espaço para esses outros tipos de propostas e visões que no mainstream elas não aparecem a própria todos os debates da cosmovisão indígena e de processos que a gente de alguma forma na América Latina teve algum espaço para essa conquista em relação a legislações e tudo o que aconteceu depois disso com o fim dos governos dos progressistas na região e dialoga um pouco em relação a própria Andréia a professora Andréia quando ela fala dessa perda do espaço da América Latina como um espaço mais de integração regional como é que faz falta nesse momento no âmbito global uma América Latina mais poesa com espaços mais fortalecidos mesmo de integração regional e de uma representação mais coletiva de posicionamento da América Latina na negociação de clima a gente nunca teve isso com a América Latina você tinha grupos nichos tinha a ALBA tinha o Rainforest Coalition que tinha uma presença da América Central muito grande a CELAC nunca se apresentou com tal na negociação com tanta importância agora recentemente só tem a ABU que é Brasil Argentina e Uruguai que em algumas negociações eles têm ali uma consertação e um representa o outro mas efetivamente na discussão climática carece desse processo mas voltando para o professor Viola o relatório do Grande Trapassa ele na verdade eu não acho que ele simplifica eu acho que o Net Zero na verdade simplifica muito essa proposta da solução e traz ali vários exemplos de casos do setor corporativo porque acaba que se a gente olha na redução desse processo de descarbonização até concordo eu nem acho que ele joga todo mundo no mesmo bolo porque o relatório ele é focado nos grandes poluidores a gente está tratando dos carbon majors quem são esses carbon majors mundiais e como esses carbon majors na verdade eles estão fazendo ainda enxugando gelo dentro das suas propostas porque quando você vê por exemplo a Vale 98% das emissões da Vale é da cadeia de valor ela não minimamente se mexer para fazer alguma transição energética nas suas capacidades mas a gente está falando de 98% como é que você vai neutralizar o carbono desses 98% entendeu e isso você vai ver a Shell você vai ver a Total você vai ver todas elas e quando a gente chega no espaço da COP as grandes propagandas desde os patrocinadores até onde você olha são essas empresas como se elas fossem o artífice da solução da mudança do clima e a gente está vendo que não é então a questão do Estado como é que a gente olha o papel do Estado mas fundamentalmente a gente não dá para olhar só o Estado nesse problema a gente tem que olhar o Estado e as corporações porque efetivamente não vai ter mudança possível se elas vão se envolverem nessa construção e ao mesmo tempo que tenham regras e aí esse debate de regulação de ação de transnacional é muito importante a gente levantar isso infelizmente está muito reduzido dentro do Conselho de Direitos Humanos você pensar na regulação da atuação dessas corporações ou em medidas como esse se bem que na verdade eu acho que vai ter pode ter um impacto pior do que eles estão propondo aí sobre essa questão do carbono de fronteira e aí sobre a questão da obsessão tecnológica eu até gostei desse nome eu nem falei disso eu tinha falado que na verdade existe um problema de pensar que o problema climático era um problema de tecnologia e na verdade você não olha para a questão do modelo de desenvolvimento não resolve a origem e muito menos via política via transformação política dos estados de vontade de mexer com esses interesses para a gente ter um caminho ainda concordo que a tecnologia ela pode sim trazer instrumentos mas eu não acho que ela é a panaceia para a solução do clima e aí é isso esse debate do plurilateralismo ele tem me preocupado muito eu sou uma grande defensora do multilateralismo para enfrentamento das crises ambientais em especial porque eu acho que não resolve ainda que a gente tenha aí o G2 China e Estados Unidos como elementos centrais desse debate e sem eles não tem como resolver com nenhum multilateralismo possível mas ainda eu sempre acho que essas saídas que estão acontecendo em paralelo elas têm enfraquecido muito e que sei lá reflexões mais possíveis de pensar apontar esses caminhos para fortalecer esse multilateralismo cada vez mais porque senão realmente a gente não vai conseguir atingir não só essas metas do 2 graus mas os pontos de não retorno que estão acontecendo em várias crises climáticas e ambientais no mundo então é isso obrigada obrigada Mauri a gente passa para a Paula então sim então muito obrigada pelas perguntas Andréia professor Eduardo eu vou juntar a primeira pergunta da Andréia que era se as novas políticas ambientais propostas como as que eu falei pelo governo Bolsonaro floresta mais carbono e adote um parte que realmente vão solucionar os problemas e a pergunta que o professor Viola fez ou na verdade o comentário que eu estou colocando multinacionais que se descarbonizam junto do governo Bolsonaro assim eu acho que essas duas perguntas tem pontos de contato porque o meu argumento foi que o Bolsonaro durante muito tempo ele foi associado a esse clube dos pares do clima como eu coloquei desses negacionistas climáticos mas com essas propostas ele está querendo se aproximar desse clube que seria dos denegacionistas climáticos e o meu ponto foi isso não é bom então assim se esses programas são só window dressing eles não de fato vão ser implementados isso seria ruim porque ele estaria propondo algo que não é bom se esses programas de fato forem implementados isso também não é bom porque são programas baseados nessas falsas soluções nessa questão do mercado de carbono enfim nessas soluções baseadas na natureza enfim todos esses problemas que a gente já discutiu aqui então colocar o Bolsonaro esses programas não todas as políticas ambientais do governo Bolsonaro claro mas esses programas eu estou colocando sim junto desse time de denegacionistas climáticos que incluem multinacionais que supostamente se descarbonizam mas sempre num ritmo muito lento junto do Mark Carney junto da União Europeia junto desse circuito internacional de denegação essas políticas específicas como eu falei isso não é bom não é porque está saindo do time dos páreas que ele está entrando num time que de fato tem soluções que vão resolver a crise climática eu acho que me aproximo também do professor Viola nesse sentido que eu sou muito cética em relação a possibilidade um grau e meio eu realmente acho que não dá e nem dois graus assim todos os todos os elementos que a gente tem hoje eles nos dizem que a gente vai chegar a quase três graus e se todas as promessas que foram feitas na COP26 forem cumpridas a gente vai chegar a 2,4 graus então assim hoje os elementos que a gente tem é que a gente está rumando para a catástrofe uma catástrofe que já é do momento presente porque em vários locais do mundo a gente já está vendo as consequências os efeitos dessa desestabilização do clima planetário então assim quando o professor Viola falou se não fosse pela União Europeia a gente estaria em uma situação muito mais catastrófica porque de alguma forma ela lidera esse movimento mas a gente está já numa situação catastrófica que a gente está rumando para ela a própria União Europeia o Parlamento Europeu quando essas promessas do Pacto Verde vieram com essas propostas de net zero até 2050 de reduzir 55% até 2050 o próprio Parlamento Europeu falou isso não é nem de longe o suficiente além do que como eu falei grande parte dessas reduções de emissões que a União Europeia fez nos últimos 20 anos tem muito a ver com a realocação dessas indústrias para outros países então ela reduz também porque ela não está mais produzindo a poluição foi terceirizada digamos assim as emissões foram terceirizadas então é muito fácil dizer eu reduzir quando na verdade você está importando e comprando produtos que foram produzidos em lugares nos quais poluem ou seja faz parte dessa cadeia produtiva mas é isso que eu gostaria de dizer por enquanto por agora nesse momento Obrigada Paula a gente vai ter então uma última intervenção do Federico e é claro eu acho que a gente não vai conseguir esgotar todas as discussões hoje e agora mas vamos ter uma enfim a última vamos ouvir o que o Federico mais uma vez por favor Federico então brevemente com relação ao que a Andrea falou é que a resposta não é simples a resposta provavelmente ainda não existe eu como europeu estou procurando elementos para para subir para a nossa indústria tecnológica que faz parte dessa estratégia de autonomia que estamos buscando de autonomia da China e dos Estados Unidos isso é um dilema e nós temos esse problema não só a Europa mas o mundo inteiro por que que a esfera política da América Latina está fragmentada que eu acho que tem esses grandes problemas e na Europa teríamos o mesmo problema se tivéssemos essa integração sendo feita agora não durante a segunda guerra mundial pois lá foi uma ótima época para se integrar em pós-guerra tivemos governos muito diferentes no poder em países diferentes não é uma situação normal eu diria por isso que eu acho que qualquer integração regional hoje em dia é bem difícil e segundo esse exemplo vemos que a União Europeia é única entretanto eu estou convencido de que os países da América Latina são capazes de se integrar mais em assuntos com relação a assuntos como o meio ambiente com relação ao que o Eduardo falou sobre essa nova perspectiva e atitude confrontacional do clima é que eu acho que os Estados membros e a Comissão sem levar em consideração os acordos individuais que não podem ser levados em consideração os acordos individuais porque eu acredito que essa atitude está certa desde que estejamos vivendo numa sociedade civil que suporta esses movimentos não só a Europa mas os outros movimentos eu fiquei impressionado com tudo que foi dito aqui em especial que a Europa está exportando as emissões e esse fator mantém com que as emissões da Europa sejam menores isso eu acho bastante interessante isso é um problema muito difícil de resolver perdão fui abandonado enfim agora não tenho não tenho mais o poder provavelmente eles precisavam disso para algum evento depois de meio dia atrasamos um pouco bom a última coisa que eu quero dizer é que eu também sou cético com relação à humanidade eu não acho que precisamos eu acho que precisamos de medidas mais concretas e o que podemos fazer é aumentar a sensibilidade da população com relação a essas questões ambientais eu acho que nós podemos ter um um sistema multilateral como a única alternativa para uma ordem mundial baseada em poder econômico e militar acredito que essa seja sim a única alternativa enquanto mantivermos a sociedade civil ativa e enquanto conseguimos botar seus interesses em prática em todos os países espero podemos atingir o multilateralismo porque é o justo não é apenas o que é efetivo na minha opinião mas é o que é justo para as questões ambientais e qualquer tipo de ordem global em comum precisa ter a sociedade civil como um pilar inevitável muito obrigada Federico desculpa que passamos um pouco do tempo mas eu gostaria de concluir com umas poucas palavras agradeço a todos por estarem presentes aqui agradeço também aos nossos oradores do primeiro e do segundo dias tivemos essa ideia de fazer essa discussão logo após a COP para falar que óbvio que o que está acontecendo é bom mas também está sendo bem exaustivo para as pessoas envolvidas com a COP então eu gostaria de agradecer muito a presença de todos e a quem estava lá por ter vindo aqui falar conosco eu também gostaria de lembrar algo que foi dito em um desses dias é que óbvio que as COP são um momento em que a atenção a esses temas fica ainda maior mas a luta climática é um processo contínuo então precisamos trabalhar o ano inteiro e todos os anos na nossa rede estamos combinando vários elementos diferentes para falar sobre o que chamamos das crises estamos discutindo a crise de saúde a crise do setor financeiro macroeconômico e para nós o que está muito claro depois da primeira e da segunda conferências internacionais é que a questão da mudança climática é chave para a nossa rede é um elemento que especialmente depois dessas conferências concluímos que não podemos pensar sobre saúde ou setor financeiro sem pensar em mudanças climáticas é uma desconexão que existe está cada vez mais clara entre essas questões especialmente no Brasil que é um lugar onde vemos vozes muito plurais na mídia precisamos nós tentamos também trazer no nosso primeiro painel representantes da comunidade indígena mas acho que muitas pessoas ainda estavam voltando da cópia ou de outros compromissos mas eu desejo que nessa rede consigamos sempre trazer vozes diferentes e óbvio que seria muito mais fácil trazer as pessoas que pensam a mesma coisa mas buscamos a interdisciplinaridade economistas cientistas políticos sociólogos já temos um vocabulário muito extenso e muitos assuntos abordando muitos países e muitas posições diferentes então o objetivo é que nós conseguimos nos ouvir e pensar em nossas prioridades temos sim a democracia como elemento chave na nossa rede então colocamos como o elemento chave em vários países como o Brasil temos propostas que estão sendo feitas e precisamos ver onde que podemos achar ações similares pois precisamos agir essa ideia de que pensamento está limitado às universidades não é suficiente precisamos incluir a sociedade civil outras vozes os think tanks os negócios só assim podemos pensar no papel de todos esses elementos na democracia então eu agradeço novamente todos vocês ao professor Eduardo Viola também e espero que vocês continuem participando nas nossas atividades espero que elas voltem a ser presenciais em algum momento no ano que vem mas até agora estamos muito felizes de poder contar com a tecnologia para fazermos o bem novamente muito obrigada e até a próxima posso falar alguma coisa rapidinho só para eu não terminar numa observação muito pessimista que é o que parece que eu fiz é que eu acredito que a crise a crise ambiental especialmente no Brasil no governo Bolsonaro e até um pouco antes disso na administração do Temer não vem sendo levada a sério mas é algo que precisa ser abordado com mais seriedade com um novo um novo governo isso poderia ser reconstruído com certa velocidade não estou falando que o Bolsonaro não pode ser reeleito mas eu acho que durante a administração Lula uma administração que foi mais centrista digamos ou uma administração que for mais centrista teremos uma mudança significativa nas políticas climáticas e acho que nos últimos três anos em reação a essa administração Bolsonaro temos mais atores envolvidos na esfera corporativa do Brasil e algo que também é bem novo que eu estou pesquisando é essa mudança no setor agricultor do agronegócio que é uma mudança de avanço tecnológico muito grande esse grupo está se tornando cada vez mais vocal está compartilhando mais a sua opinião então talvez essa bancada ruralista seja menos conservadora no próximo governo muito obrigada então muito obrigada a todos novamente e até a próxima atividade obrigada tchau boa tarde obrigada tchau 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 tchau